Andréia Horta comenta sobre sua primeira vilã e reação do público, as pessoas tiram satisfações. No ar em Tempo de Amar com sua primeira vilã em novelas, a atriz Andréia Horta comentou em entrevista ao Notícias da TV sobre as reações inesperadas do público. As pessoas tiram satisfações, perguntam como eu posso fazer aquelas coisas, falam, que é um absurdo, que ela tem que ser castigada. Queriam que ela tomasse uma coça da Maria Vitória, Vitória Estrada, isso antes da surra que ela levou. Dizem também que querem que o Inácio, Bruno Cabrerizo, descubra tudo. As pessoas falam o que elas querem que aconteça de mal com a personagem. É muito interessante, estou achando maravilhoso, disse. Apesar de gostar da repercussão, ela revelou que está sendo um desafio muito grande. O meu maior desafio nessa novela e o que a Lucinda mais exige de mim com certeza é ter um pensamento novo sobre as coisas. Eu não posso ter consciência das atrocidades que estou dizendo em cena, declarou. Eu fui fazer uma cena com o Jackson Antunes na qual a Lucinda humilhava muito o personagem dele, Geraldo. O Jackson é um ator brilhante, e eu fiquei com vergonha de dizer o texto para ele, até pedi desculpas. Foi um constrangimento para mim, porque eu, Andréia, tinha consciência do quanto aquilo era violento e absurdo, lembrou a intérprete. O que a Lucinda mais exige de mim é não ter consciência do que ela está falando, para que eu possa ser muito cruel. Para fazer a Lucinda, eu tenho sempre que trair a minha consciência, concluiu. Em sua sexta novela na Globo, Horta revela que já foi escalada para mais dois trabalhos após tempo de amar e conta que levará para sua vida lições que tirou do atual personagem. Acho que, depois que ficamos adultos, vamos deixando de falar o que não achamos legal no comportamento das outras pessoas. Já o personagem podemos criticar abertamente, porque sabemos que ele não existe. O que leva desse trabalho é a atenção para o modo como falamos e escutamos, comentou.